Do chão eres tu, Redentor Não resta a história sagrada Mas diz uma lenda encantada Que o bom Jesus sofreu de amor Sofreu consigo e calou Sua paixão divinal E assim como qualquer mortal Um dia de amor pálpito Samaritana lebeia de citar Alguém espreitando De frio Jesus beijar De tarde quando foste encontrá-lo só Morto de sede junto à fonte de Jacob E tu riso me acolheste O pecho que te encantou Serena em tal e desiste Que Jesus Cristo parou Orou por ver quanta luz Irradiada da tua frente Quando disseste oh bom Jesus Que bem eu fiz Senhor Em vir à fonte Samaritana lebeia de citar Alguém espreitando Alguém espreitando Alguém espreitando Alguém espreitando